A praça que está tomada por moradores de rua são muitas as confusões entre as pessoas que estão em situação de rua e muitas vezes na dependência de álcool ou outras drogas. Essa praça, na zona sul da cidade, no Jardim Adriana, que fica próximo à Avenida Inglaterra, infelizmente está causando muitos transtornos aos moradores deste bairro. Durante esta manhã, um homem foi encontrado com a cabeça bastante machucada, porque ele recebeu diversas pancadas. Ele estava inconsciente no local. Os vizinhos reclamam, porque a situação por lá é bastante difícil. Tem até a sede do Conselho Tutelar em frente a essa praça, local inclusive aonde fui recentemente e um homem havia sido esfaqueado. As conselheiras, que entram em contato com o próprio SEAT, porque lá no Conselho, que muitas vezes vão pedir ajuda, pedindo por socorro. Uma vizinha resolveu falar com a nossa equipe, mas por medo ela não quis ser identificada. Esta praça, Gabriela, localizada aqui na rua Grã-Bretanha, com a rua Escócia, infelizmente é uma praça bonita e tal, para os moradores seria muito bacana, né? Mas olha só o que está acontecendo ali. SEAT teve que chamar o SAMU, o médico inclusive, para dar atendimento a mais uma pessoa agredida aqui. Então, há duas semanas atrás foi esfaqueado um moço aí na frente, ele pediu socorro para a gente aqui, por causa de briga deles mesmo, né? E hoje eu cheguei aqui, fui trabalhar, aí o moço me chamou para pedir socorro, né? Daí eu liguei, aí eu chamei o SAMU, aí estava demorando, aí eu chamei o bombeiro. Mas é sempre assim, ó, sempre tem discussão. Você achou inicialmente que fosse uma queda, que tivesse caído. É, eu achei que era, mas daí eu fui ver, o moço me chamou, aí eu fui ver, ele estava muito sanguentado, a gente falava com ele, ele não respondia, então é difícil, né? Porque o moço, o senhorzinho que mora aqui, ele cuida muito bem dessa praça, mas do jeito que está aí, não tem condições. A praça está bonitinha assim, não é por causa da prefeitura. É, está bonita, né? Está tudo limpinho, o moço cuida também, né? Mas não tem condições. De vez em quando um trupé aqui para você. É um trupé, né? Porque é chato, né? A gente vem trabalhar, escuta só briga, briga nessa praça aí, eles discutindo um com o outro, se pegando. Então é difícil, né? Tudo que a gente vê ali, droga e bebida alcoólica, né? É, álcool tem bastante, que eu vejo bastante garrafinha ali, tem, né? Mas é difícil, viu? Ainda mais para eles que moram aqui em frente, é difícil, né? Seria um local agradável, não é? Uma pracinha bacana. Então, para você descansar, ficar uma tarde debaixo das árvores, né? Conversando e tudo, mas não tem como, não tem condições. De tanta gente que fica por aqui desocupada. De tanta gente que fica desocupada por aqui. Não tem como, tem dia que é demais, é demais, é fora da conta. Vocês se preocuparam com o estado que o rapaz estava, né? É, então, o moço pediu para me ligar, eu ajudei, né? Porque é difícil, né? A pessoa está nessa condição aí, não ter socorro nenhum é para acabar, né? Então, eu pedi o socorro, ainda bem que atenderam, né? Uma praça bonita, viu, Gabriela? Mas, infelizmente, largada com os moradores de rua que vêm por aqui e fazem o que eles querem nesse local. E o pessoal do SEAT teve que pedir até a presença do médico daqui a pouco, inclusive. Eu vou trazer informações aí a respeito do estado de saúde desse rapaz. Conversei também com o moço que chegou ali, que foi o primeiro a visualizar. Deve ter sido até ele que veio chamar a senhora. Foi ele, aquele moço ali que veio me chamar, pedir socorro para me ligar. Ele falou, moça, liga porque tem um cara ali sanguentado. Eu peguei e liguei, né? Aí ele falou, vai lá, vai lá ver para você ver. Daí ele foi comigo e mostrou, ele estava numa situação muito triste, sabe? Muito sanguentado. É difícil, né? Porque, em vez de ficar numa boa aí, já que eles são moradores de rua, mas eles não ficam, eles só procuram confusão.